Olá, lindeza! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Adrienne Nickhorn, sua consultora de imagem e estilo. Aqui nesse canal você encontra muito conteúdo de moda, provadores fashion. E hoje eu estou aqui no provador da Rainer, que vocês já reconhecem, pra mostrar pra vocês várias novidades da nova coleção. Eu fiz uma seleção, uma curadoria de peças bem especiais, e vou compartilhar tudo aqui com vocês. Vem provar comigo! E como de costume, meninas, o meu look aqui pra vocês se inspirarem. Deu uma esfriada aqui na minha cidade, que vocês não imaginam. Agora está a 13 graus, então tá bem friozinho. Eu fiquei com esse trench coat que eu mostrei pra vocês no último provador. Não resisti, porque ele está maravilhoso e impecável. Semana que vem eu vou fazer uma viagem bem especial e vai estar frio também. Então, por isso que eu peguei ele. Ele é maravilhoso, lindo! E já coloquei ele pra jogo. Hoje eu montei uma produção mais confortável com ele. Coloquei mocacinho nos pés, uma meia fina, fio 15, preta. Aqui por baixo eu fiz uma base toda preta, com esse short saia da Rainer. Maravilhoso! Mas é de uns dois anos atrás. Ele não tem mais, tá meninas? Não tenho o link pra deixar aqui pra vocês. É um short saia alfaiatado. Mas vamos deixar aqui registrado que queremos esse short saia de novo, porque ele é maravilhoso. E várias de vocês não conseguiram na época. E infelizmente nunca mais ele voltou, mas ele é perfeito. Coloquei uma blusa de gola alta preta, que eu amo da Marfino. Não sei se ela ainda tem no site, mas se tiver eu deixo o link pra vocês. E esse trench coat maravilhoso, que ainda tem a grade completa. Eu vou deixar o link ali pra vocês. Mostrei mais detalhes dele, falei da composição no último vídeo de provador. Então, se você quiser ver mais detalhes dessa peça, entra lá para conferir. E coloquei essa minha bolsa marrom, que ela tem o monograma aqui da marca. Que é em tons de marrom, e achei que super combinou aqui com esse look. Hoje é sexta-feira, e eu já quero liberar esse vídeo pra vocês amanhã. Porque o nosso cupom está ativo com 25% OFF, meninas. Se vocês acreditam, o nosso cupom ADRIELLE está dando 25% OFF, em compras acima de R$4,99. E chegou várias novidades aqui na loja de Cascavel, do JL Shopping. O Nelson me avisou, e eu corri aqui gravar pra vocês aproveitarem esse mega desconto. Então, teremos um vídeo extra essa semana, dois provadores Renner, pra vocês aproveitarem esse mega, mega desconto. Vou dar um spoiler aqui das peças que eu separei. Esse daqui é um macacão lindo. Olha, é um conjunto no estilo pijamismo, que eu amo, quero mostrar pra vocês. E tem um vestido aqui em linho. Meninas, coisa mais linda! E eu vou provar tudinho agora. Vem comigo. Meninas, já quero começar por esse achado, que eu tenho certeza que vocês vão amar. É um vestido com uma modelagem trench coat, mas sem mangas. E ele é bem fresquinho, porque ele é de viscolinho. Tem mistura de fibra de viscose, 70% viscose, 30% linho. O forro dele tem algodão na composição. Então, ele é bem fresquinho pra usar no verão. O único detalhe é que eu estou aqui com o tamanho G. Então, ele está grande aqui pra mim. Eu acredito que ele veio de uma troca. Até ele está sem a etiqueta aqui. Por isso que eu acho que a pessoa comprou pro site e devolveu aqui na loja. E pasmem, ele está em seio, com 30% off. Ele está custando R$ 139. E o nosso cupom, na dinâmica atual, está aplicando em cima de saldos. Então, ele vai sair por R$ 104,00, essa belezura. Sério, tá muito barato. Ótimo custo-benefício. É uma peça muito chique, elegante. Está com os acabamentos impecáveis de costura. Ele tem bolso aqui e está fechado. Mas eu acredito, se você quiser, dá pra abrir. Eu não abriria, deixaria ele fechado. Pra ele ficar bem certinho, não ficar abrindo, sabe? Acho que não tem necessidade. Ele tem os botões aqui em acetato tartaruga. Que coordena super bem com o tom aqui. Que é um tom de linho cru mesmo. Olha que lindo, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o forro aqui pra vocês. Vocês podem ver, meninas. Ele tem as costuras todas embutidas aqui, ó. Acabamento impecável dessa peça. Olha atrás. Que lindo. Tá valendo super a pena. Aproveitem. Tem a grade completa. Agora que eu bipei ele. Tem do PP ao G. Então, se você gostou, aproveita essa peça. Nesse preço surreal de bom. Ó, o G tá muito cavado. Eu acho que até o P daria pra mim. Mas eu pegaria o M pra ficar mais soltinho que eu prefiro. Eu já acompanho essa faixa. Ela é fixa aqui atrás. Eu fiz um meio laço. Eu gosto muito de fazer esse meio laço. Acho que fica bem bonito. Também. Como a peça é lisa, acho que ficou legal. Nos pés eu coloquei este tamanco. Que é da nova coleção. Olha que lindo. Todo em couro. É couro natural, tá? Ele é da linha couro, da Satinato. Tem esse salto bloco. Super confortável. E tem esse cabedal aqui com a simetria. Que deixa a peça mais moderna, né? Tem um shape ali na frente também. Quadrado. Que eu gosto muito. Vestiu super bem. Eu estou com o meu número mesmo 38. E deu certo. Então, ele está com a modelagem bem padrão. Eu esqueci de olhar o preço dele aqui. Se eu não me engano, ele é R$179,00 ao R$199,00. Mas eu vou colocar o preço dele certinho pra vocês aqui no vídeo. E o link dele, de todas as peças que eu estou mostrando aqui pra vocês, está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Começamos o provador de hoje com o pé direito. Uma peça linda e com ótimo custo-benefício. Gostaram? Meninas, esse look é bem aquele estilo pijamismo que eu gosto. Com uma calça soltinha e uma camisa. Está lindíssimo. É um tecido de chifon com essa textura. Tá vendo que ele é todo texturizado? Essa textura, ela adiciona um volume. Por exemplo, aqui eu estou na calça. Então, ela dá uma aumentada aqui no volume do quadril. Eu que tenho o quadril mais largo. Mas eu não me importei aqui nesse modelo, é o modelo que eu gosto. Mas se você se incomoda, saiba que toda a textura vai ter essas texturas de fiozinho que saem do tecido. Até mesmo o tweed, dependendo da textura, ele dá uma ampliada na região. Então, fiquem atentas. Essa calça, como ela tem um tecido bem fininho, né? Que o chifon, é como se ele fosse um crepe, mas com uma gramatura mais fina. Ela tem forro e o forro vai até lá embaixo. Não é aquele forro que fica aqui no meio da coxa, que vocês sabem que eu não gosto. Tem bolso embutido, não é bolso faca. Tem elástico aqui na cintura, um elástico bem grosso. Esse tipo de calça, eu gosto com elástico. Eu não gosto da calça de alfaiataria, que na frente o calça é limpo e atrás tem aquele elástico. Nesse caso aqui, a proposta da calça, ela tem essa vibe mais esportiva. Que, na verdade, não é esportiva, né? Por conta desse tecido, que tá bem sofisticado. Tem amarração aqui, que você consegue ajustar mais a peça com amarração. Tem as ponteiras no metal dourado, olha que lindo. Assim como o ilhós aqui da amarração, coordenou super, super bem. A calça, eu estou com o tamanho M e ela está custando R$ 1,79. O comprimento ficou ótimo aqui pra mim. Mantive aqui o saltinho, ficou bom. O tamanco, eu confirmei aqui, R$ 1,79. A calça no tamanho P, eu acredito que ela ia ficar um pouco justa pra mim aqui no quadril, o que eu não gosto. Eu gosto desse tipo de calça bem soltinha mesmo, pra dar esse efeito de pijamismo que fica mais bacana. E eu gosto de usar esse tipo de look sempre com salto, pra fazer esse jogo de contrapontos que eu falo pra vocês. A blusa, ela é uma camisa, na verdade, toda aqui com os botões em madre pérola, da cor da peça. Tem uma gola, tem gola padre, tem esse detalhe aqui franzido nos ombros, que eu achei bem bonito. Aqui no punho tem o detalhe com botão também, com acabamento bem bonito, não é elástico. Olha atrás, que linda. A camisa, eu estou com o tamanho P, achei que ela tem uma modelagem até grande, porque ficou bem solta aqui no meu corpo e ela está custando também R$ 1,79. Ambas as peças são da Cortelli, mais um look mega provado no provador de hoje. E vocês, gostaram? E antes de mostrar essa peça maravilhosa pra vocês, já quero saber se você que está aqui assistindo esse vídeo é inscrita no canal. Se você não é, clica aqui do lado, se inscreve, é rápido, fácil e me dá uma força enorme. 55% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas. Meninas, isso ajuda muito o nosso trabalho. É só clicar ali do ladinho, não custa nada e valoriza demais quem está do lado de cá produzindo esse conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, está gostando das peças que eu estou mostrando aqui, deixe o seu like para o YouTube entender que é um conteúdo legal entregar pra mais pessoas. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. E me siga também lá pelo Instagram, arroba adrielenikhorne. Por lá eu posto outros tipos de conteúdo e a gente fica mais partinho conversando pelo direct. Semana que vem terá um evento super especial e eu vou compartilhar muito com vocês lá no Instagram. Espero vocês lá, pra vocês participarem comigo desse super evento. Aguardo vocês por lá. Eu já havia visto esse vestido no site e estava ansiosa pra ver ele em loja física, pra ver se ele era tão bonito quanto no site e mostrar aqui pra vocês. E realmente, ele é. É um slip dress nesse tom de rosé seco. Olha que cor linda, sofisticada. E eu vi pra ele aqui no site tem um rosa um pouquinho mais claro também, igualzinho esse daqui, mas esse tom rosé tá muito, muito sofisticado. Ele é um tecido acetinado, mas ele tem uma leve textura tão bonita, gente. Um tecido tão diferente e uma delícia no corpo. Hoje, eu não estou com aquele shortinho modelador que eu gosto de usar com esse tipo de vestido slip dress. Como ele tem um tecido bem fininho pra não marcar celulite, deixar a gente mais confortável, eu gosto de colocar aquele shortinho. E esse modelo, ele não tem fenda. Nem aqui na lateral, nem atrás. Então, é bem tranquilo pra usar com um shortinho. Não tem perigo de você sentar e a fenda abrir, aparecer o shortinho, sabe? Está maravilhoso. Eu estou aqui com o tamanho M, ele custa R$ 1,79, tem as alças fininhas, tem regulagem na alça. Confesso que eu não gosto muito de regulagem nesse tipo de vestido. Eu acho que fica melhor você ajustar a alça, levar na sua costureira. Ela medir a alça, fica ideal sempre pra você e você tirar esse ajuste. Esse detalhe, gente, deixa a peça tão, mas tão mais sofisticada. No caso desse modelo, que ele é bem delicado, fluido e feminino. Esse decote de gajete também é muito lindo. Bom, eu amo esse tipo de vestido e sempre que eu encontro uma peça assim, bonita, bacanuda, eu gosto de indicar aqui pra vocês, porque eu sei que várias de vocês também gostam. Mantive aqui o tamanco, achei que pesou um pouquinho com esse vestido. Não usaria com esse tamanco, mas como é o que eu tenho aqui hoje, na verdade, eu até trouxe aquele meu tamanco bico folha nude da Arezzo. Eu vou colocar com ele aqui e vou fazer uma foto pra mostrar pra vocês como o sapato também faz toda a diferença nas produções. Esse brinco também casou tão bem, né? Esse brinco aqui é da outra loja, mas eu acho que já esgotou. Eu vou ver se ainda tem, se voltou a reposição no site, eu deixo o link pra vocês ali também. Lindo esse vestido. Ai, amei. Esse aqui, com certeza, eu vou ter que levar um pra casa. Mas voltei em vídeo, não coloquei só a foto, pra mostrar pra vocês, na real, como o sapato muda a produção. Eu nem me toquei anteriormente, só me toquei a hora que eu tava gravando aqui, e o sapato fez toda, toda a diferença. O sapato dita mesmo o seu estilo, o look, e esse tamanco foi feito pra esse vestido. Esse tamanco está surreal de lindo. Eu vou deixar o link ali pra vocês, porque é da nova coleção da Arezzo, e a gente tem cupom lá no Zezemol. Vou colocar aqui na lateral o banner pra vocês, com as informações das marcas, que o nosso cupom funciona. E funciona nas peças da nova coleção, de chutes, Arezzo, Vans, Pichenzana, Capri. É demais. 10% off em calçados e bolsas, gente, faz muita diferença. Eu vou deixar o link do site ali pra vocês, o nosso cupom do Zezemol também. Só funciona no site, entrando através dos meus links, tá? Meninas que moram em lugares bem quentes, esse vestido aqui é pra vocês. Ele é uma delícia no corpo, super fresquinho, porque ele tem viscose na composição e um pouco de poliamida. Então, ele tem um toque geladinho, sabe, no corpo. Uma delícia. E claro, o modelo dele também está belíssimo, uma graça. Ele tem bolso, que a gente ama, esse bolso sobreposto, com esses detalhes de costura pespontada. Tem a faixa aqui, que tem esse detalhe pespontado também. Aqui nas alças, alça larga, que dá pra usar de sutiã, comprimento midi, um pouquinho abaixo do joelho, ficou pra mim. Se você for um pouco mais baixo, uns 60, ele vai ficar bem midi, bem no meio da canela mesmo. E tem esse barrado também, todo pespontado. Olha que graça! E essa modelagem em vazio, mega feminina. Eu amarrei a faixa aqui atrás, mas ela não é fixa, tá? Ela tem o passante aqui, ó, bem fininho e discreto. Que você pode até usar sem, se você gostar de um shape mais solto. Você pode trocar a faixa, colocar um outro cinto, marrom, bege, off, verde, dourado, da cor que você quiser. Aqui também, um animal print vai ficar lindo aqui com esse vestido. Ou fazer a amarração, um laço na frente também, dá super com esse vestido. Aqui no corpo, eu estou com o tamanho P, ele custa R$ 1,99, ele é da Marfino. Eu amei, gente, vestiu super bem. É aquele vestido pra você usar muito no verão, com rasteira. Eu estou aqui com salto, mas ele vai muito bem com uma rasteira. Se você tem um estilo casual mais esportivo, acredito que até uma papete ficaria legal aqui com esse vestido. Esse é um verde, num tom de oliva. E tem ele também nessa versão rosé, que puxa até para um coral. Deixa eu tirar ele aqui da luz. Bem esse tom que está no espelho. Lindo também, se você é mais de um coral rosado, vai ficar lindo em você também. Gostaram, meninas? Eu amei esse vestido, mega aprovado. Fica aqui a minha indicação pra vocês. Meninas que estavam me pedindo vestidos. Esse provador tá cheio de vestidos. Aproveitem. Olhem esse que lindo. Ele tem essa estampa de flores, aquarelada. Vocês sabem que eu amo esse tipo de estampa. Porque eu acho que fica mais sutil, fica delicado, fica feminino. E é um floral, assim, de muito bom gosto. Esse vestido, ele tem um tecido acetinado, que lembra bastante o slip dress. Nesse tom de off-white. E essas cores mais lavadinhas. Mas ele é todo fechado. Não tem aquele decote do slip dress. Não tem fenda também. Ele tem esse detalhe todo franzido aqui no decote. Essa manga fica mais fluida. Olha que lindo. Atrás ele tem um fechamento, um decote gota com o fechamento de botão. Olha em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, fica esse decote gota. Muito lindo. O comprimento dele também é um longuete. Olha que lindo com esse tamanco. Ficou perfeito. Esse tamanco vai com tudo. Esse vestido é uma ótima opção até pra vocês irem em um batizado, que fica legal ir com cores claras. Quem sempre me pede indicação de roupa pra ir em aniversário de criança, esse daqui é bem bonito. Porque ele não tem fenda, não tem decote. É bem, bem adequado. Eu só não usaria esse tipo de vestido com tênis. Porque ele é um vestido mais fino mesmo. Mas uma sandália bloco fica bom. Uma rasteira de tiras metalizada, dourada, off nude. Vai super bem com esse vestido. Ele é da Cortelli. Eu estou aqui com o tamanho P e ele custa R$ 2,59 o preço cheio. Mas lembrem-se, usem o nosso cupom de desconto pra vocês garantirem 25% off. O fechamento aqui atrás é com o botão interno, que eu não fechei, no caso. E zíper. Lindo, gente. Maravilhoso. Mega aprovado. Fica aqui a minha indicação pra vocês. Meninas, e não tem só vestidos nesse provador. Olhem esse look. Que lindo. Eu não estava dando nada pra essas peças no cabide, mas no corpo elas entregaram tudo. Essa calça aqui, ela tem uma modelagem reta. Ela é aí uma sarja de algodão que tem uma gramatura um pouco mais fina. Então, ela fica uma calça mais sofisticada. Não fica aquela calça jeans, sabe? Tem esse detalhe aqui no cos, clochá. Já acompanha esse cinto, que eu achei bem bonito. Usaria com esse cinto. Ele tem uma boa qualidade. Metal aqui tem um banho de ouro velho, que eu achei bem bonito também. Bolso faca. Atrás ela tem bolso slim de alfaiataria. O comprimento dela está ótimo também. Coloquei aqui nos pés o tamanco, que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês. E achei que combinou super bem aqui com esse look. Que é aquele look casual, mas muito refinado. Para mulher que tem esse estilo casual, olha esse look. Que lindo. Uma calça clochá, algodão. Essa blusa aqui tem uma malha de viscose. É como se fosse um tricô bem fininho, fluido. E tem viscose na composição, 98% viscose e 2% elastano. E tem esse diferencial aqui da gola. Olha que lindo, gente. Eu amei essa gola. Ela é uma blusa em malha, mas ela não é aquela malha que tem muito elastano, que gruda no corpo, sabe? Ela tem uma malha que a maioria é viscose e tem apenas 2% de elastano. Então, fica mais sofisticada. A gramatura da malha também tá bonita. Tá vendo que ela fica soltinha? E essa gola, né? Super diferenciada, que dá esse toque todo especial na peça. Que deixa ela também muito, muito sofisticada. Muito rica aquela blusa das mulheres ricas. Eu não gosto muito desse termo, mas só pra vocês entenderem. Assim que é uma blusa sofisticada. Eu estou aqui com o tamanho P dela. Esqueci de olhar o preço aqui, só um minutinho. Nossa, gostei ainda mais dela. Ela custa R$89,00. Um preço super bom. A calça está custando R$199,00. Eu estou aqui com o tamanho R$38,00. E as duas peças são da Marfino. Estão mega aprovadas. Fica aqui a minha indicação pra vocês. Meninas, mais uma opção de vestido. E midi também. Esse daqui é um crepe, mas ele é um crepe que tem um pouquinho de elastano. Então, ele fica bem confortável no corpo. Ele tem esse tom de beige fendi. Tem esse detalhe drapeado aqui na lateral. Manga curta. Ele tem ombreira aqui em cima também. Então, ele fica estruturado. Decote redondo. Tem fenda aqui atrás. Olha que bonito. É um vestido que delinea bem o corpo. Aqui na loja só tinha esse tom. Eu vou ver se tem outra cor e deixo pra vocês aqui na tela. Eu estou aqui com o tamanho P. E achei que ele vestiu super, super bem. Ele custa R$17,9. E é da Cortelli. Está mega aprovado. E fica aqui pra vocês a sugestão também desse modelo de vestido. Está belíssimo. É um vestido que vai, inclusive, para um ambiente de trabalho. Ainda mais se o seu trabalho ele pede peças alfaiatadas. É uma ótima opção pra você fugir do conjunto de calça e blazer em alfaiataria. Aqui por cima você poderia, sim, colocar uma terceira peça. Um blazer que ficaria bem bacana também. Ah, esqueci de falar. O fechamento é com o zíper invisível aqui na parte de trás. Eu não consegui fechar tudo. Mega aprovado. Meninas, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final, não esquece de deixar aqui nos comentários qual foi a sua peça, look favorito, ou pelo menos um coraçãozinho, que eu vou adorar interagir com vocês. Um beijo. Espero vocês no próximo.